No quarto vídeo da série, vocês vão saber de uma vez por todas se a Thalita ganhou, se a Thalita perdeu, mas isso nem é o mais importante. O mais importante é você saber como que foi essa trajetória do pré-luta, do pós-luta, saber tudo realmente como que aconteceu, saber na visão dela como atleta, na minha visão como treinador. E isso eu não vi em canal nenhum ainda aqui no YouTube, por isso que a gente decidiu fazer essa série pra vocês, tá? Vai estar rolando de volta e meia alguma cena da luta, quando a gente comentar algum aspecto que foi da luta certinho, vai estar passando na tela pra vocês. Então acompanha esse vídeo até o final, que ele tá show de bola. Salve de cara, aqui no ar. Eu sou o treinador Will Vieira. Eu sou a Thalita Bom, atleta e aluna do Will. É isso aí. E hoje o vídeo então é pra gente falar de como que foi a luta, qual foi a experiência dela. E a gente não vai enrolar, a gente não vai ficar enrolando vocês. Eu só quero pedir que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível. Joga no grupo da academia, joga no Instagram, compartilhe o link, porque como eu falei, eu não vi ainda uma série com esse formato pra vocês. E se essa série tiver uma boa repercussão, a gente pode estar trazendo mais, porque a Thalita vai fazer mais lutas, outros atletas vão estar fazendo lutas. Então a gente pode estar trazendo, fazer virar um quadro fixo aqui no canal pra vocês, tá? Então compartilha com geral, só depende de vocês, tá? Eu tô aqui disposto a gravar, ela tá aqui disposta a gravar, a gente tá aqui fazendo trabalho pra vocês, a gente não cobra nada por isso. Só que vocês compartilhem e ajudem a divulgar aí, que ajuda demais, tá? Thalita, pra quem não assistiu o terceiro vídeo, na verdade, que a gente comentou a respeito do bucal, que foi o teu maior impedimento, né? A tua maior dificuldade por ele não ter encaixado ali na tua boca certinho. Conta pra eles, como que foi essa experiência em cima do ringue ali, realmente tendo essa dificuldade a mais de não estar com um bucal que se encaixa na tua boca. Essa foi a parte mais difícil pra mim lá na luta. Foi um erro meu, eu acabei tendo que lutar com um bucal menor. E vai estar bem explicadinho, detalhes por detalhes, no terceiro vídeo. Isso. Ó, clica no card aqui antes de continuar assistindo esse, vai lá ver o terceiro vídeo, que é o pré-luta, se você não viu ainda, que também tá show de bola. Por ele ser menor que a minha boca, eu tinha que ficar com a boca fechada, com o dente assim, segurando ele firme, porque senão ele ia sair. Eu não podia só simplesmente deixar ele ali, ah, sabe? Ficar numa longa distância, conseguir abrir a boca, puxar um ar com mais vontade, não dava. Tinha que puxar só pelo nariz. Eu até tentei. Vai ter fotinho no terceiro vídeo também, de um momento que eu fui tentar puxar o ar, mas quase deu ruim, quase que ele sai voando da minha boca. É, porque pra quem não treina, né? Tipo, a maioria que tá vendo acredita que treina, mas pra quem não luta, pra quem não treina, o bucal, ele é moldado, como a tua arcada dentária. Então, ela pegou um bucal de uma outra pessoa emprestada, que tava moldado pra essa outra pessoa, que tinha arcada dentária menor que a dela. Então, tem que ficar direto, no caso, mordendo ele, né? Pra conseguir lutar, né? Mas, além de o emocional já pesar pra te cansar mais durante a luta, ainda ela teve esse outro problema de o bucal não conseguir puxar o ar pelo nariz e boca. Quando a gente tá lutando, a gente não vai fazer uma respiraçãozinha igual de corrida. Puxa pelo nariz, solta pela boca, uma respiraçãozinha. Tu tem que puxar o ar por onde vinha, até pela orelha. Se tu tiver, puxa pela orelha o ar, se tu conseguir. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Tanto puxar, quanto soltar o ar, né? Soltar com vontade. Eu senti bastante dificuldade nessa parte do soltar o ar. Porque no treino, a gente vai, solta com tudo, aquele grito, né? Literalmente. Literalmente. Mas é isso. E eu senti no segundo round, eu cansei bastante. No início do terceiro, eu também já tava bem cansada. Mas parece que no final, o terceiro, ah, dá um gãzinho assim. Tu vai, sabe? É o último, daí tu tem que dar um... Já sabia que era o último, então dava pra dar uma... Dava pra dar o resto ali, o restinho de gás que tinha de energia, Porque a gente solta no último. É, isso até teve, tipo, pessoas, né? Eu já vi, a gente vai falar se ela ganhou, se ela perdeu, tá? Mas, alguns alunos meus me perguntaram, né? A Thalita no segundo round parece que ela diminuiu um pouquinho o rendimento. A gente vai fazer a live da luta completa, vocês vão ver, tá? Na verdade, ela não diminuiu o rendimento. Foi uma estratégia que no momento ali do primeiro round que a gente viu, Já que ela tava muito cansada, ela chegou, água, 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 né? Muito cansada. Então, ela chegou muito cansada por causa do bucal ali, realmente tava... Tava ruim pra ela, tava fora pra ela. Então, no primeiro round, o que eu falei pra ela? Não sei se tu lembra, mas acredito que sim, né? Já vamos com calma nesse segundo, evita de chutar, Que o chute, ele cansa demais. E vão meter a mão. Agora, esse segundo round, tu vai meter a mão. Se ela der brecha, tu chuta. Mas não fica chutando com muita frequência, porque o chute, ele cansa bem mais. E no segundo round, ela fez a estratégia que eu bolei pra ela, tá? Na minha visão, tá? Eu já vou dar esse spoiler gigante pra vocês. Ela ganhou esse segundo round também, tá? Na minha visão, ela ganhou esse segundo round também, Porque o Muay Thai, na regra tradicional, Ele é por golpe efetivo. Golpe com contundência. O que que seria isso? Golpe que conecta no adversário, não na guarda de adversário, né? E na live inteira, vocês vão ver que... Bom, na live vocês vão ver. Agora, eu quero que ela comente pra mim, Com relação a golpe que entrou, Se ela ficou com lesão, Se ela sentiu a mão da adversária, E sem trava na língua mesmo. Pode falar o que tu quiser, e tá tudo certo. Eu fiquei bastante surpreendida com a minha primeira luta. Às vezes a gente faz um bicho de sete cabeças, Mas não é. Tudo isso é a tua ansiedade, Tô nervosismo na hora. E a partir do... É assim, ó. Não tem como nem... Como eu passar esse sentimento do Will. Do Will, né? Quando eu pulei ali as cordas, Me bateu uma paz. Assim, ó. Eu tava muito agitada. Sim. Porque pra quem assistiu o terceiro vídeo, Viu que deu tudo errado. O pé luta. Então eu tava muito agitada. Muito ansiosa, assim, E nervosa com todos aqueles acontecimentos. Mas eu botei o pé assim, Assim, ó. Nossa, eu não escutava ninguém. O pessoal falava da... Que tava na arquibancada, assim, Não, a gente gritava, tá ali, tem aquilo. Assim, eu não escutava ninguém. Eu fiz a volta ali no ringue, né? O selamento. O selamento. Bem calma. Eu não escutava ninguém. Era eu e eu. Sim. Eu e o ringue ali. Eu tava... Tem um momento. Tem um momento. Parece assim, Que eu me conectei com aquele lugar E ali eu me acomodei. Então, isso pra mim, Foi uma surpresa. Porque eu não tava preparado pra Chegar ali e me conectar tanto Com aquele ambiente. Eu pensei que ia ser muito estranho Pra mim estar lá em cima. Mas não foi. Eu gostei. É tipo assim, É o normal que todo mundo acha Que vai ser estranho. Porque assim, A mesma coisa que eu pegar um microfone, Botar um palco e botar Vocês que estão assistindo Ah, grava o vídeo ali. Muito vai, pô, travar. E agora? O que é que eu faço? Por quê? Pelo medo de, Ah, tem gente aqui me assistindo. E lá tinha o quê? Umas quarenta pessoas Que fomos pra torcer, né? Pessoal que foi pra torcer por ela, né? E ela não travou realmente disso aí. Eu não travei. Eu cheguei lá, Fiz o selamento do ringue. A gente teve a conversa ali com O árbitro, né? Sim. E na luta, Eu não me senti presa de, Nossa, assim, ó. Parece que ali eu tava com a flexibilidade aquecidaça, assim, ó. Sendo que a gente não conseguiu aquecer direito. Mas, A sorte do aquecimento, Isso a gente não falou no vídeo 3. Foi o spray, né? O spray. O óleozinho que a gente passou, né? Que querendo ou não, Quando tu vai lutar, né? A gente passou o óleozinho, Que é um óleo de aquecimento. Então, ajudou, né? Ajudou bastante. Enfim, foi isso. De machucado, Eu não me lesionei. Nem um hematoma, né? Não. Pra não falar assim, Ah, hematoma. Agora já saiu, né? Mas, Uma roxinha aqui, assim. Uma bolinha assim. E na perna também. Que eu acho que eu vi no vídeo depois que entrou o chute. De golpes que eu senti. Eu senti um soco que entrou. Mas, Pra quem me conhece, Você sabe que a minha guarda é bem fechada. O pessoal que treina aqui com a gente. O Will também sempre me cobrou o queixo no peito. Sempre foi, Ele sempre me cobrou muito o queixo no peito e a guarda alta. Então, é uma coisa que eu sempre tive. Que eu fui, Eu desenvolvi isso. E, Apesar do, Ah, Qualquer coisa eu já tava aqui, né? Colada. Então, Entrou um soco, Aqui assim, Mais nessa região aqui da testa. Sim. E foi o que eu senti. Que me deixou assim, Meio ligada, sabe? É bom pra acordar. É bom pra acordar. Daí ali eu acordei, Opa! Mas, Depois de socos, Que eu realmente senti no rosto e no peito, Não, Não senti assim. Se vocês forem ver o vídeo, Pode ver que, Alguns entrou, Claro, Não. É lógico, Né? Mas, Pegou bastante na guarda também. É tipo assim, Eu vi o vídeo mais, Bem minuciosamente, E a gente vai fazer uma live reagindo a esse vídeo também. Eu e ela, Caso vocês não sabem ainda. Que eu contei ali, Entrou uns quatro golpes, Três, quatro golpes só. O resto foi tudo na guarda. Tudo na guarda. Ela bloqueava bem, Ela fechava bem a guarda. Tinha alguns desequilíbrios, Pelo estilo da adversária, Que ela batia empurrando. Né? Tipo, Ela batia empurrando. Então, Gera um desequilíbrio. Então, Muitas vezes, Vocês vão ver, Que quando ela fechava, Batia, Ela fazia isso aqui, Meio que desequilibrava. Porque era um golpe, Que era um golpe empurrando, Né? Não era aquele golpe seco. Eu posso estar falando errado, Tu tava lá sentindo o golpe. Mas, Da minha visão como treinador, Eu sentia muito isso. Eu não sentia a, Como é que eu vou explicar? Que o golpe, Tava causando algum dano a ela. Então, Eu tava, Vocês vão me ver do lado, Eu tô bem tranquilo, Só orientando ela ali. Mas, Eu não tava nem preocupado, Que aquele estilo de golpe, Eu já sabia, Que ela não tava se lesionando, Que tava tudo certo. No entanto, Que se fosse um golpe, Por impacto, Poderia ter afetado, Do meu pulso, Afetado, Aqui, Ficado roxo, Em treinos, Que a gente, Na brincadeira, Do treinamento mesmo, Dessa parte, Que eu vou estar dolorida, Por receber o impacto, Do, 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 Que eu recebia nos treinos, Essa parte aqui, Que é onde pega bastante, A guarda, Não me afetou em nada, E aqui também não. Sim. No entanto, Que segunda-feira, Eu vim, Treinei normalmente, E aí, O pessoal até pensa, Que eu não vim, Eu acho, Né? Sim. Mas não, Eu tava aqui tranquila, Porque eu não tive lesões, Sem joelho, Nada assim, Eu também sou bem cuidadosa, Nessa parte de lesão, Porque querendo, Não, Não é um, Tu sou, Tu trabalha, Tu é, É um pulso, Não, Todo mundo trabalha, Então tem que se cuidar mesmo, Isso é uma coisa, Que a gente cobrava bastante aqui, Foi feito muito, Sparring, Foi feito bastante mesmo, Foi 20 dias, Mas tipo assim, Acho que as últimas, Duas semanas ali, Vem dizer, Era sparring direto, A gente treinou bastante sparring, Duas horas por dia, Quase de sparring, Então, Sim, Isso três vezes na semana, Então não era, Segunda a sexta, Mas tipo assim, Quando ela treinava, Era sempre bastante sparring, E ela não fez sparring com meninas, Então era sempre comigo, Ou com, Na última semana, Eu passei por um procedimento cirúrgico, Então eu não consegui, Tá puxando ela, Mas aí teve, O aluno aqui, O Anilton, Também ajudou bastante, Teve o Rodrigo, Que ajudou bastante, Então teve o Murilo, Que teve também, Já fez sparring, Teve o Maico também, Então né, Os meninos aí, Que realmente, Deram a cara, Para ela bater aqui, E ela deu a cara, Para apanhar dos meninos também, É, A pergunta do que, Por eu ser mulher, Que eu me escapei, De levar umas, Acha que nós ia deixar aliviar, É lá, É o que eu sei, O que eu te falei, Quando tu decidiu fazer a luta, Assim ó, O treino, Aqui vai ser difícil, Lá vai ser a tua hora, O teu chão, Aqui vai ser, Aqui é o pior, Na academia é o sofrimento, Lá é a hora de dar show, Na hora de lá se divertir, Na hora de lá, Fazer o que tu treinou aqui, O resultado deu positivo, Beleza, O resultado deu negativo, Beleza também, O teu melhor tu fez, Eu sempre cobrei dela, Tá dando teu melhor, Se tu tá dando teu melhor, Se tu perder, Tu vai ter a consciência, Não, Minha adversária foi melhor que eu, E pronto, Eu dei o meu melhor, Agora, O ruim é tu chegar lá, E saber que tu podia ter dado mais, E tu não deu, É, Eu ia falar essa frase, Quando a gente, Ah, Eu vou, Então tá, Daí o Will chegou pra mim assim, Mas tu tem que dar teu melhor, Por quê? Porque se tu chegar lá e perder, Tu vai ficar com peso na consciência, De que tu poderia ter dado teu melhor, Tu não deu teu melhor, Então, Eu treinei, O dado meu melhor, Eu fiz meu melhor, Que eu pude naquele momento, Claro, Hoje, Se a gente for se preparar pra uma luta, Eu vou dar mais, Mais do que aquele, Aquilo ali, Tem que ser, Com certeza, Porque eu já passei por aquilo ali, Mas assim, Eu tô com a consciência limpa, De que eu fui lá, E fiz o meu melhor, Sim, Independente, Ah, Se tivesse treinado mais, Não, Eu fui lá e dei o meu melhor, Sim, Naquele momento, Aquele lá foi o meu melhor, Naquele momento, Talvez hoje, Eu possa dar, Um, Posso ter sido melhor ainda, Pode dar 100% a mais, Vamos dizer, Mas, Naquele momento, Foi o meu melhor, É aquela frase, Se eu não me engano, Do Cortella, Tipo, De, Tu não pode ser medíocre, Tipo, Tipo, O que que é medíocre, É tu fazer as coisas no meio, Tu tem que dar o teu melhor, Realmente, Fazer, Independente do que tu vai fazer, Se tiver pra lutar, Que a gente é o nosso foco aqui, Dessa série, Cara, Se tu, Decidiu lutar, Ou as meninas, Estão vendo aí, Também, A gente fala, A cara pra força de expressão, Mas as meninas aí, Que querem lutar também, Tem bastante, A mulherada tá em peso, Realmente, Aí no moitá, Isso é muito massa, Vocês querem lutar, Dá o teu melhor, Não, Não fica fazendo corpinho mole, Não fica com medo de apanhar, Não fica com medo de treinar, Ou, Não fica inventando desculpa, Pra não treinar, Faz o teu melhor, Porque se tu subir no ring, Foi o que eu falei pra ela, Se tu subir no ring, Sabendo que tu podia ter dado mais, E tu perder, Cara, O teu sentimento de decepção, Contigo mesmo, Vai ser maior, Do que qualquer outra coisa, Então, Te esforço, É igual uma dieta, Tipo assim, Sim, Vou começar a fazer uma dieta, Vou me esforçar, E no outro dia, Tu tá comendo besteira, Qual o sentimento que tu fica? Bah, Eu sou um bosta, Não consigo fazer nada, Não dei meu melhor, É, Não dei meu melhor, Eu falei, Eu dei minha palavra, Não cumpri, Então, É isso que a gente trabalhou bastante, Sim, Mas, Agora, A luta, Ela venceu a luta, Eu, Na minha visão, Com bastante facilidade, Apesar da adversária, Ter vindo muito pra cima, A adversária caminhava muito pra frente, Ela já tinha quatro lutas, Tu era a primeira, Imagina, Então, Ela caminhava bastante pra frente, Ela era muito boa também, Né? Mas, Na minha visão, Ela venceu os três rounds, Como eu falei, É, Porque, A regra, Estava em cima do Muay Thai tradicional, Né? Então, O que que é a regra do Muay Thai tradicional, A principal? É força, Ah, Mas, Então, Quer dizer que eu tenho que ser forte? Não, Quer dizer que tu tem que demonstrar força, O golpe que tu conectar no adversário, Tem que fazer o adversário fazer careta, Tem que sentir, Entendeu? É, E tu tem que parecer forte, E essa postura a Thalita teve a luta inteira, O olhar de tigre que a gente fala, Né? Ela toda a vida, Firme, Forte, E batendo firme, Batendo forte, E vocês vão ver o react que a gente vai fazer ao vivo aí pra vocês, É, Que ela conectou muito mais golpes do que a adversária, E golpes com força, Né? Então, Na minha visão, Todos os três rounds, Na minha visão, Tu venceu ali, Né? Sim. Apesar do segundo, Tu ter mais dificuldade, Porque a gente também te, Eu te cortei um pouco ali, Né? Diz, Ah, Vai mais devagar, Pra tu recuperar o gás, Pra vir no terceiro, Mas pra mim, Todos os três rounds, Foi, Foi vitória da Thalita, Tá? É lógico que, Ah, Um vai dizer que não foi, O outro vai dizer que foi, O outro vai dizer que não foi, E tá tudo bem, Galera, É a visão de cada um, Tá? Então, Só estudem um pouquinho mais regras aí, Que vocês vão entender o que eu tô falando. Na luta também, O que, Me pegou bastante, Assim, Ah, Esquece plateia, Não escutei nada, Pra mim, Era só, Era eu, Ela, O meu treinador, E o treinador dela. As únicas duas vozes que eu escutava, Era a do Will, E a do treinador dela. A do Will me falando, O que eu tinha que fazer, E a do treinador dela, Falando o que ela tinha que fazer. Então, Eu pegava, O que ele falava pra ela, E fazia assim, Ah, É pra ela encurtar? Então vamos, Então vamos manter a distância. E o Will falando, Vamos manter a distância. E ele insistindo, Ah, Encurta, E o Will, Ah, Distância? Eu treinei nessa distância longa, Então tava confortável pra mim manter, Sim. E como eu sabia que ela ia ter que encurtar, É, Tip, né? Tip e chute. Era o que a gente ia. Ah, Veio e não conseguiu dar o tip soco. É. Vai de encontro. Você é diferente. Foi o que a gente trabalhou, né? Foi o que a gente trabalhou. Na verdade, A gente trabalhou algumas coisas, Que tu não conseguiu executar no momento, Né? Vocês vão ver, Tá, galera? Tudo isso vocês vão ver. Mas teve algumas coisas que a gente trabalhou, Que ela não conseguiu executar, Porque a lona que tava no tatame, Ela tava solta. Então, se ela fosse fazer um passo de aproximação, Pra fazer um chute, Ela corria o risco de cair, Porque a lona, Ela tava, Quando ela pisava, Ela tava solta, Então ela escorregava. Não era água, Era solta mesmo, né? Solta mesmo. Ela escorregava. Tinha o tatame. Tipo, botar o tatame e jogar uma lona em cima. Foi isso. É. E também, O que que eu reparei? Os outros, Outros pessoais que estavam lutando também, Eles iam fazer alguns golpes, Que a gente tinha treinado, E caíam. Caíam. Pela instabilidade do chão. Aí eu fiquei, Opa, Vamos evitar fazer. Então, Eu vi que pra dar um chute, Ela, Tava assim, Sabe? Ela ia junto com o meu pé, Não tava bem firme. Então, Na verdade, Tu não conseguiu botar 100% da tua força no chute? Eu, Porque, Com esse medo de cair, Ah, Vai, É, Ficar o ponto negativo pra mim? Não. Cair não. Mas eu sei que se eu caísse, Ia afetar o meu psicológico. Sim. Então, Eu fiquei assim, Não, Eu não vou cair por mim. Sim. Pra isso não me embalar. Eu não quero que nada me abale nesse momento. Então, Eu não vou cair. Eu vou ficar em pé. Essa, Essa é a minha base. Eu tenho que ficar em pé e posturada. Mói, pôs, E em pé. E, Então, Eu sabia que se eu caísse, Eu queria me desestabilizar emocionalmente. Eu não queria isso. Então, Eu evitei. Fui no básico. Vocês vão ver, Na live, Ó, É o básico, Ele funciona 100%. É. O básico, O básico. O arrozinho com feijão. Bem feitinho. Não tem coisa melhor. Não. Ó. Aí, Ah, O arrozinho com feijão bem feitinho é bom. Pô, Mas, O inversório tá meio, Meio ruimzinho. Eu vou botar uma batatinha frita, né? Eu vou jogar um rodadinho, né? Pra ficar bonito. Tá muito fácil. Beleza. Mas, O que vai vencer a luta é o arrozinho com feijão. Uhum. E outra coisa, O que que tu faz desde quando tu iniciou? Primeira vez que tu colocou os seus pés na academia. O que que tu aprendeu? O que que tu aprendeu? Não foi, Soco, Chute. É isso. Soco, chute. É o que vai funcionar. É. Tipo, É os três que tu aprende. Ah, Joelho entra. Entra, Não foi meu foco no, Sim. No meu treinamento. E na preparação a gente não trabalhou muito a joelhada? Ah, O meu foco não era joelho. Então, Soco, chute. Foquei nisso, A gente treinou em cima disso, E foi o que funcionou pra mim. É rodado, Ele se expulando, Girado. É lindo, É lindo de se ver. Mas é lindo quando entra. É. Não quando tu não consegue entrar. Quando tu dá um girado e não pega no teu adversário. Quando tu vai dar um chute girado. Enfim, Qualquer movimento, Quando entra é lindo de se ver. Nossa, É de bater palma. Mas quando não entra, Isso te desestabiliza. Então, Eu fiquei assim, E outra, Tu fica sujeito a tomar um contra-golpe. Isso não... Ah, Dei o rodado, Caí igual um... Não é nem cair, Mas caí fora da minha base, Tudo errado. O cara vai vir pra cima já, Pra te pegar, Né? Então, O básico, Ele funciona. Então, No básico, Treinem isso. Ah, No meio das nossas luvinhas, Ali com os guris. Ah, Dava um girado aqui, Um girado lá, Pra brincar, Né? Mas... Fazer uma filulinha, Outra, Mas era... E assim, Não quer dizer que tá errado, Se você fizer também. Ah, Eu adoro, Meu foco é girado. Beleza. Mas você tem que entender que, É mais fácil você, Entrar um jab, Ou um direto, Do que você entrar um rodado. Né? Ah, Mas eu sou o mestre do rodado. Cara, Eu aconselho, Tá? Entra esse tal desse rodado aí, Ou esse golpe firulo, Essa coisa aí, É... Quando tu vê que teu girado tá morrendo já, Tipo, Tá semi-nocauteado no ringue, Aí tu dá o teu show. Mas até então, Cara, Ele querendo te, Como diz o outro, Arrancar tua cabeça, E tu vai ter que, Ficar firme, Porque, Deu rodado, Teu pé caiu errado, O cara vai vir pra cima, Não tem, É eu, Tipo assim, Quando a Thalita tentava rodar, Que ela rodava, Já fala pra ela, Rodou, Já entra de mão em sequência, Que o cara vai ser, Vai vir seco em cima de ti, Pra trabalhar em cima do teu erro, Que foi o que tu fez bastante lá, Trabalhou em cima do erro dela, E é isso, É tu ver onde entra, Né? Entrou, Entrou o Jeb, Olha lá, Tá girando, E tu dá um chute, Então tá, Entrou, Dá um direto, É o contra-golpe, Né? Pegado em contra, Mas vamos conversar muito disso na live, Né? Vai, Vai ter bastante conversa, Na live vai ser, Assim ó, Resenha, Vai ser só pra rir, A gente vai, Vai rir dos erros dela, Vai vir dos erros da adversária, Tá tudo certo, Calera, É pra brincar, É pra descontrair, Né? Então tá tudo certo, É, Né? Então, Faz parte, Como diz o outro, É parte do show, Né? Faz parte, Ela errou, A outra errou também, A gente vai rir, Tá tudo certo, Ah, É muito bom depois, O pessoal, O sentimento da, Já que a gente falou, Né? A conquista, O pessoal depois, Eu saí do ring, Assim ó, Eu tava muito emocionada, Cheguei lá, Que eu vi assim, todo mundo com cartaz, gritando e filmando e assim, tu vê a tua família do treino lá, torcendo por ti. Aí eu te pergunto assim Ah, eu chorei. Imagina? De alegria. Aí eu pergunto pra ti e se tu não tem dado teu 10% e tu perde daí? Tu não ia ter essa experiência? Não ia ter essa experiência. Tu ia ter uma frustração de saber que, vai, eu tinha capacidade, eu perdi porque eu não dei o meu melhor. É isso que a gente fala sempre, né? Pra mim foi jogar pra fora as energias ruins que ela teve ali no momento que ela ganhou cara, é a melhor situação do mundo, né? Nossa, pra mim, a melhor parte da luta pra mim foi finalizar a luta e ir pro pessoal Ali, assim, nossa, foi um alívio assim, aí eu chorei um pouquinho, né? A gente se emociona até porque valeu a pena, né? A gente pensou valeu a pena passar por todo o processo e ver o resultado, né? e, enfim, foi muito bom Eu trouxe a vitória pra casa E agora, cada vez, né? Como eu falei se vocês curtiram esse tipo de vídeo que a gente vem trazendo aqui Cara, a gente pode fazer uma série a gente pode fazer, né? Virar um quadro fixo do canal mostrando a preparação dela desde, ah, vai ter uma luta daqui a três meses a gente começar já a mostrar Incentiva também, ó Me incentiva também, ó Pegar firme, é Porque senão, ah, hoje tem faculdade, né? Hoje tem concurso de inglês Não, mas galera Espero que vocês tenham gostado Esse não é o último vídeo A gente vai encerrar isso aqui na live Eu vou botar na tela aqui a data que vai acontecer a live pra vocês Tá bem grande Então já te programa pra esse dia e esse horário você não perder a live que vai tá show de bola Eu acredito que vai ser o melhor vídeo que eu já fiz aqui no canal porque a gente vai reagir a luta dela completa com pausando tirando sarro rindo, resenhando tudo ali ao vivo sem, né? Sem nenhum tipo de filtro Então já salva essa data aí que vai tá muito legal Compartilha com todo mundo também pra que eles venham acompanhar essa live que vai tá show de bola Na descrição do vídeo eu sempre deixo links ali com cupom de desconto Então toda a linha de luva, canaleira, bandagem equipamentos esportivos a gente tem cupom de 10% de desconto e todos esses produtos que eu recomendo pra vocês são produtos que eu testo antes então eu não vou lançar nada aqui pra vocês comprarem que eu não confie que eu não goste do produto, tá? Então pode comprar sem medo suplemento toda a linha de equipamento eu garanto que são coisas muito boas e boas de verdade beleza? Eu vou ficando por aqui mas quem vai encerrar esse vídeo vai ser a Thalita Saúde Ká e eu fui! Se inscreva no canal deixe seu like ative o sininho e comentem dúvidas elogios o que vocês quiserem falar sobre o vídeo comentem aí que a gente vai estar respondendo fui!